Olha como se lhe filmou a cama no Bad D.Y. Jardinha da comemoração Bora acessar a ganhar aí né o Bad D.Y. É. Como? É. É. Então né mano, se gostar do vídeo já deixa o like aí Foi o inscritão que pediu pra gravar o Bad D.Y. Aí eu chamei o moço de Lloyd ali pra gravar comigo Bora proteger aqui a cama Comprar aqui umas madeiritas Botar isso pra cá, botar isso pra cá E proteger aqui Porque já tá vindo cara Proteger aqui Pronto Botar isso pra cá E só bora Vou lá aqui, vou tentar destruir lá não Vai lá Olha como se destruiu uma cama no Bad D.Y. Nossa Nossa Agora é só matar ele Preciso te ajuda Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vai me buscar lá no Maple Eita eu tô cheio de item Deixa eu guardar no baú Não guardei Tô indo Será que dá tempo? Eu vou vim buscar Help me Help me Help me man Eu quero mandar construção aqui Eu vou pegar esse aqui e vou Dar uma melhorada nessa proteção Melhor é Melhor é É o melhor é Aqui foi errado Mas quase Agora eu vou ver se vai juntar com os pés Agora eu vou ver se vai juntar com os pés Vou colocar filtro E proteger mais assim Vou proteger aqui né mano No caso eu exploro os zoos Eu já desenhou o laranja né Beleza Nossa moleque tem Fly Tem Fly mesmo? E me volta Killer Tá voando mais do que passarinho Ih rapaz vai vim pra mim Vai? Pera aí Tô voltando Tô voltando Não sabe se ele tá não Vai ser Kikata Tomara Tá indo pra nossa ilha Quer ver quebrar a cama sem encostar? Tá vendo pra cá? Azul É qual? É qual? Sim e branca aí Esse branca é Bora focar? Não tá aí não Olha o vermelho ali ó Vamos dar uma combadinha aqui nele Ah o bicho correu velho O vermelho correu arregou 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 e eu fiquei com medo só pra mim Pegar aqui as esmeralda e comprar um fob zida Só que não vai adiantar de nada o fob zida tendo hack Que pra quem não sabe aí né Esses hacks eles quebram É Sem destruir a proteção Ele só chega perto e quebra Mas já foi Já foi Já foi Já foi? Já passaram eles Já passaram Então já conseguiram matar aí o hack né Ainda bem Só bora Comprar aqui as paradas e ficar foda Vou ver se eu upa alguma coisa aqui na ilha Upa Mohamed Vem cá mano Conversar Tem duas esmeralda aí pra trazer? Não Pra comprar o fob zida Tem nada aqui nesse mês seco Só vou falar com o mano Mohamed Vou falar com o mano Mohamed Vou botar Não tem fob zida não Esse é de emerald é? É duas Pra botar o fob zida Ok É tu que tá vindo? É Beleza Acabou já Vai ó Pra um bonde Pra um bonde Valeu Compre isso aqui Compre isso aqui Pronto Agora é só botar o fob zida Aqui Esses blocos são muito chato Esses blocos são muito chato Esses blocos são muito chato Pô mano Quando eu coloquei o fob zida Tá suado vai ver Não véi O mano Mohamed vai vim pra cá com o parceiro dele Cadê? Cadê? Deixa eu ver Pó Cadê o mano Mohamed? Vai ver que é chica? Não Caiu só Faz tempo que eu não faço essa f*** Bora lá no azul Bora no ciano Vou lá no ciano, beleza? Vamo acontar aí Ó os zinx O ciano tá com fob zida véi E o zumbi dele veio coisar aqui Nossa parceiro fedeu Se eu fosse uma picareta de Dima Eu matava o ciano agora Vai vim pra nossa ilha hein O ciano? Então pera aí Vamo matar Eu tava na ilha dele Mas lá Cheguei Vai vim pra cá Vai vim pra cá Só faltava uma picareta de Dima lá véi Só que é bravo Cadê no c*** não foi a Dima Lá vem Lá vem Tá vim né? Aham Bora lá Quer vim pé? Acho que sim Jogou Ender Pro aqui ó Mata aí Só bora Vai matar ele aí Cadê? Tá bem lagado né Mas roado Correu Pra mim tá lagado Eu pus meu peixe Só que não tava assim não Eu vou lá na ilha dele Se garanta? Eu e lá eles vão ficar aí? Vai lá Então eu vou lá Ele tá ali ainda? Acho que sim Minha realização não dá pra ver até lá não Tá sim Ele vai vim aqui véi Vê? Acho que eu não vou dar conta não hein Será véi? Será véi? Agora eu tô na ilha dele Agora eu vou ter que dar conta dele Vou comer essa maçã Agora eu vou ter que dar conta dele aqui É mano muito lagado É mano muito lagado Ah ele que tá lagado ó Não sou eu não Olha o fim Bora nós dois lá que nós dá conta Vai que eu não vai quebrar aqui Lely ó Tá? Eu quebro enquanto ele toca ele Tô indo já Pera aí não vai agora não que eu vou comprar golem Bora Tô com dois golem aqui É pra esquerda Só falta esse ano Só bora lá Tô com um golem aqui Toma a conta dele aí Botei os dois golem Agora tem que quebrar Tô já quebrando Não deixa ele me dar tapa não Quebrei só Um zumbi Matei Quebra pô Não quer quebrar não Agora quebrou Agora eu só venho ajudar GG Um GG né Tu vai gostar daí Deixa o like Falou